Vou acionar a Natália Mendonça, olha uma história. Um homem furtou um ônibus em um terminal, saiu dirigindo de forma enlouquecida, olha o que ele fez, né? Saiu ali arrastando carro, aquela coisa, dirigindo na contramão e tudo mais, e isso acabou provocando danos em vários veículos, e a Natália vai trazer informação. Natália, qual foi o trajeto que esse criminoso percorreu nesse ônibus furtado? Oi, Aloares, olha, só para o pessoal de casa ter uma noção, eu estou aqui no Conjunto Cachoeira Dourada, que fica aqui pertinho do Terminal Bandeiras, em Goiânia. Esse homem furtou esse ônibus do transporte público no Terminal Maranata, que fica em Aparecida de Goiânia. Percorreu aí pouco mais de 10 quilômetros, as imagens de câmeras de segurança são muito claras, né? Passou pela contramão, saiu arrastando e batendo em outros carros, por pouco não atropelou pessoas também. A gente está aqui nessa rua, que é a rua CD9, que fica aqui no Conjunto Cachoeira Dourada. É uma rua mais estreita, o finalzinho dela até parece uma rua sem saída. Pode ter sido isso que parou esse homem, viu? No sábado à noite, ali por volta de umas 7 horas, o pessoal que administra, né, ali os terminais de ônibus, os ônibus também, a RMTC, eles perceberam que esse ônibus estava fazendo uma rota indevida, e foram eles mesmos que acionaram a polícia militar. Alguma coisa errada estava acontecendo. Cerca de 10 minutinhos depois que o ônibus parou bem aqui nessa rua, o pessoal já chegou aqui para recolher esse ônibus, para devolver o ônibus para o pátio, e claro, para consertar esse ônibus, que também ficou muito danificado, já que esse homem, que ainda não foi identificado, saiu batendo em um monte de carro, fazendo um monte de coisa errada. Eu estou aqui, vou conversar um pouquinho com a Priscila, ela é moradora aqui dessa casa. Priscila, por volta de umas 7 horas, o que você estava fazendo e o que você viu aqui? Boa tarde. Boa tarde. A gente estava aqui em família, e de repente escutou uma freada brusca, a gente achou até que era algum caminhão, e levamos um susto, quando a gente foi olhar, era o bandido que estava freando, aí ele saiu descalço, correndo pela rua aqui, e quase bateu em dois carros que estavam aqui estacionados na rua. E era seu carro, por pouco não pegou seu carro. Por pouco não pegou meu carro, não saiu arrastando pela rua. Essa rua aqui é bem estreitinha, lá no final, inclusive onde a gente parou o nosso carro, parece uma rua sem saída, mas tem saída sim. Isso pode ter assustado ele, ele falou, opa, vou frear. Até um motorista de ônibus profissional teria dificuldade para fazer essa curva ali. E foi isso que aconteceu mesmo, o motorista que voltou, que veio buscar o ônibus na hora do incidente, ele teve uma certa dificuldade para retirar o ônibus daqui, ele teve que sair de ré, voltou e teve que fazer várias manobras. A gente está aqui, seu filho está aqui brincando, perigoso, por exemplo, se ele estivesse aqui na rua, que é uma rua que costuma ser paradona, de repente chega um maluco com esse ônibus aqui, um acidente acontecer com uma criança ou até um adulto? Com toda certeza, aqui a gente tem várias crianças na rua que ficam brincando, inclusive durante o horário que ele chegou, porque não foi um horário muito tarde, né? Então, aconteceriam várias tragédias com esse incidente. Obrigada, Priscila. Lá no cantinho de novo, Carlão, vou pedir para você voltar, você está vindo aqui para mim, mas lá a gente vê que tem muitas crianças, holoares ali, dá o fundo de uma escola municipal, tem uma base da guarda metropolitana ali no fundo, que atende mulheres em caso de agressão e tudo mais, mas mesmo assim, isso não intimidou, provavelmente esse homem nem sabia, né? Que tinha essa base da guarda ali, mas o fato é que tem muitas crianças aqui que aproveitam o fato da rua ser mais tranquila para poder brincar na rua. Esse homem ainda não foi identificado, de acordo com a polícia militar, eles estão tentando sim identificar esse homem para saber quem é, por que ele fez isso, mas o que todo mundo conta aqui é que ele estava de bermuda, de camiseta, o chinelo dele teria arrebentado dentro do ônibus, portanto ele saiu descalço, provavelmente tendo algum surto ou depois de fazer uso de alguma substância, mas a polícia ainda quer identificar e quem tiver informações pode denunciar, viu? Olha, e só lembrando, né, tentei calcular aqui a distância, não consegui, mas o terminal Maranata é aquele que fica às margens da J040, lá próximo ao Madrigirmana, para quem está indo, né, em direção a Aragoiânia, ou seja, ele percorreu um longo trecho, né, Natália, até chegar aí com esse ônibus e dirigiu, inclusive, por várias ruas na contramão, né? Exatamente, a polícia militar fala que foram 11 quilômetros e o que chama atenção nessa história também, Oloares, é o pessoal da própria RMTC, que é o sistema que administra esses ônibus, ter percebido que o ônibus estava fora de rota, se fosse o próprio motorista, às vezes ali durante um sequestro, um assalto, alguma coisa, eles teriam identificado também e a polícia militar agiu muito rápido, os moradores falam que assim que o ônibus parou, não foram nem 10 minutos, o pessoal já estava aqui, ou seja, já estavam monitorando esse ônibus para poder levar para o pátio também. Agora, lá dentro do terminal, o que atiçou esse homem, o que chamou a atenção desse ônibus, desse homem, perdão, é que o ônibus estava parado com a chave na ignição. Isso chamou a atenção desse homem, ele entrou ali, achou que poderia sair com o ônibus e assim, ele acabou fazendo. Olha aí, gente, saiu ali esbarrando, inclusive, estou aqui com várias pessoas, pelo menos três pessoas que tiveram carros danificados, perguntando se a Rata Araguaia vai assumir aí as despesas, nesse caso, eu não sei se a empresa de ônibus é obrigada a ressarcir ou não, porque o ônibus foi furtado lá no terminal, eu não sei se juridicamente a empresa é obrigada ou não. Agora, então, esse homem ainda não foi identificado, né, Natália? Ainda não, viu, Oloares? Pessoal da Polícia Militar vem, às vezes até dentro do ônibus mesmo tem aquela câmera de segurança, o ônibus, para você ter uma noção, vou até olhar aqui para poder atravessar, as ruas aqui são muito estreitas, algumas, inclusive, são sem saída. Ele parou aqui nessa direção, ou seja, se algum carro estivesse descendo, seria atrapalhado, mas, como eu disse, o movimento aqui no conjunto Cachoeira Dourada é muito tranquilo, quem costuma passar por aqui sabe que as ruas são estreitas, algumas são sem saída, então o pessoal já vem com mais cautela, quando se trata de carro, de passeio e de moto, mas no caso desse motorista veio a toda velocidade, tanto é que os moradores aqui relatam, que escutaram aquela freada brusca mesmo, às vezes acontece de um carro, alguma coisa assim, mas dava para perceber que se tratava de um veículo pesado, num primeiro momento eles achavam que era um caminhão, mas quando chegaram aqui perceberam que se tratava de um ônibus e ônibus do transporte coletivo, e aí este homem saiu correndo, foi por aquela rua ali, e ninguém mais sabe da notícia desse homem, viu? Obrigado viu Natália, se você tiver alguma informação, alguma pista aí, vai mandando para a gente, vai avisando a polícia, porque já pensou, um cara desse poderia ter jogado esse ônibus, se fosse descido lá na Avenida Cesar Lattes, que é a principal do Novo Horizonte, que é muito movimentada, e outras vias próximas aí também, muito movimentada, poderia resultar numa tragédia, uma história dessa. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo a informação.